O ex-policial militar Alexandre Camargo Abe, de 38 anos, foi condenado a 22 anos de prisão pela morte do boxeador Tayroni da Silva, de 17 anos. O crime foi em 2011, na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul. Alexandre responde por homicídio qualificado e alegou que agiu em legítima defesa. A defesa recorreu da decisão e o SPM permanece em liberdade.